Música Então Deus leva Ezequiel e diz Ezequiel, poderei esses ossos voltar a viver novamente? Diz Ezequiel, diz Senhor, Tu o sabes E olha que interessante Quando Deus fala Ezequiel, profetiza sobre os ossos A Bíblia vai dizer, pastor, que enquanto Ezequiel profetizava Não foi depois e nem foi antes Foi enquanto Ezequiel profetizava Houve-se um ruído e cada osso se colocou no seu devido lugar Olha que interessante detalhe da palavra Não foi depois da profecia e nem foi antes Foi durante a profecia Enquanto ele profetizava Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você estiver aqui, Deus está trabalhando na sua casa Enquanto você profetizar aqui, Deus está visitando o teu filho Enquanto você profetiza aqui, Deus trabalha na sua causa Nós temos o hábito, irmãos, de julgar as pessoas pelo ambiente que elas ocupam Só é bom quem tem carro bom, quem anda em Mercedes, quem dirige carro bom Mas quem não tem nada Nós deixamos de lado como um osso sequíssimo Mas olha o que a palavra está dizendo Um osso que hoje foi sequíssimo Ontem, ele foi adorador Vira para o teu irmão que está todo lado e fala assim Cuidado Para não desprezar ninguém Cuida bem de mim Porque hoje eu estou aqui Mas amanhã Deus pode vir atrás de mim Assim como foi atrás de Davi Lembra de Davi, Elisandro? Um moço cheirando a ovelha e ninguém dava nada para o Davi Até o próprio pai de Davi desacreditou da unção que Davi tinha na vida dele Nenhum pai de Davi acreditou que ele poderia ser rei Quem olhava para Davi não imaginava que ele ia ser o melhor rei de Israel O rei, Davi não foi um rei, Davi foi o rei de Israel Não foi um rei qualquer Foi um homem segundo o coração de Deus Mas onde Deus achou Davi? No pasto Foi Davi que achou Deus ou foi Deus que achou Davi? Deus vai achar você nessa tarde Não importa onde você esteja Seja na favela ou seja numa mansão Deus vai atrás de você E no momento certo O osso que era sequíssimo Vai voltado a ter vida novamente Vida com abundância Que é isso que Deus promete para a nossa vida Fica com essa palavra Que Deus abençoe você Obrigada 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 Obrigada